Flávio, seguindo então, o Brasil é um párea internacional, um anão diplomático, a gente fica batendo nessas teclas, mas não é só isso. O Brasil é cúmplice de um tirano sanguinário que está prendendo crianças e adolescentes. Vamos a alguns pontos interessantes aí. Primeiro lugar, eu iria falar isso lá pra trás, mas é mais interessante falar aqui agora. O MST tem CNPJ? Não. O MST tem representante legal? Nem carteira de trabalho. O MST tem alguém pra ser preso na hora que o MST vai lá? O MST já matou índio na foice, degolando, tá? Degolando na foice. É só você ir lá pros anais, principalmente na época do Fernando Henrique, naquela passagem finalzinho dos anos 90 pros anos 2000, vai procurar os crimes que o MST cometia naquela época, você fica assim meio, tipo, meu, não é possível, é um negócio meio Estado Islâmico, tá? E isso era o MST, principalmente no Pará, Amapá, sabe aqueles Estados que a gente geralmente esquece, né, aqui no Sudeste? Vai ver o que o MST fazia. Tem representante legal no Brasil? Tem o CNPJ? Tem o Zé Rainha, tem o Steddy, tem toda essa turma? Pois é. Eles não são ninguém. Assim, eles não existem pra justiça brasileira. Eles simplesmente não existem, tá? Quem notifica? Como é que são notificados eles? É, o Reply no Twitter. Não é notificado quem? O MST. Mas nunca ninguém foi preso? Pois é, não tem como, não tem como, é impossível. Pode notificar no acampamento lá, bota em cima de uma tenda lá do MST. Não, mas eles invadem o acampamento do lado, a fazenda do lado, você não sabe mais onde que eles estão. Então assim, o X não pode ficar sem um representante legal. Agora o MST pode até matar, entendeu? Não tem o menor problema. Rouba, bota fogo em gado, bota fogo nos morangos lá na Bahia, assim por diante. Segundo lugar, tá? O Maduro... Botar fogo no morango na Bahia. Não, ele não botou fogo, ele colocou aquele, foi aquele envenenamento da... Não era na verdade na plantação, né? Era naquela pesquisa com morangos famosa. Ah, sim, sim, sim. Lembrou dessa história aí? Foi o primeiro ato de bioterrorismo aqui do Brasil, envolvendo pesquisa com morango lá na Bahia. Bom, segundo ponto. O senhor Maduro, tá? Esse genocida, psicopata, estúpido e que persegue criança, ele tá se mostrando um pouco inteligente, pouca gente tem reparado nisso. São as primeiras vezes que eu tô vendo o Maduro fazer um ato de inteligência, vamos dizer, né? De inteligência pra se manter no poder. Que é o seguinte, o tempo todo ele tá sendo acusado pelo Biden, tá sendo acusado pela comunidade internacional, pelo povo da OTAN, com medo, né, da Venezuela ter uma célula militar protegendo a Rússia. Ou seja, ter armamento russo, caça russo, esse tipo de coisa muito próximo ali dos Estados Unidos. E agora Biden, CIA, todas essas entidades, né, o globalismo ocidental, resolveram ir pra cima do Maduro com medo disso aí, tá? Então, assim, o Maduro tá sendo eleito, eleito, como diz, né, a dona Lima, né, eleito de uma maneira discutível faz muito tempo, só agora que esses caras resolveram, vamos dizer, questionar de uma maneira mais aberta. Só que você reparou que ele tem falado a mesma coisa que tá sendo dita no Brasil? Quer dizer, pra você puxar o tapete do Maduro agora, ele não quer ir sozinho. Ele tá querendo falar assim, tá, eu não entrego ato de eleição. Entregaram num país ali do lado? Olha, a minha eleição, eu vou lá, eu prendo o arrebento, chamo de golpista extremista de direita e de atentado ao Estado democrático, todo mundo que me questiona. Foi a mesma coisa que fizeram ali do lado? Olha, eu não sei. O modelo que o Maduro tá fazendo, se fazer de bobo, é o seguinte, ele tá cobrando o Lula de volta. E quando ele coloca o bonezinho do MST, ele sabe, o MST inteiro, o PT inteiro, vai apoiá-lo no CNPJ, apesar de o MST não ter CNPJ. É só o Lula que tá lá falando, ah, não é uma ditadura, é só um regime, sabe, regime desagradável. É só o Celso Morinho que tá lá falando assim, ah, veja bem, veja bem, veja bem. Mas no grosso ele tá falando, eu ainda tenho apoio do PT e eu posso levar vocês juntos. Se vocês continuarem com esse papinho aí, eu vou falar a mesma coisa que elegeu vocês. O problema aí tá crescendo, viu? Fabi, você tá... acho que a Fabi fez um sinal que ela queria falar isso ou... Não, eu tava fazendo o sinal, mas era pra romper a brincadeira dos dois aí que estavam falando do MST. Gente, não sei o que vocês estão... vocês esqueceram que o ministro Alexandre de Moraes violou todo o devido processo legal, o negócio de grupo econômico? Basta fazer uma associação. Ah, esse cara aqui de bonezinho vermelho escrito MST, tá fazendo esse negocinho aqui? Não tem que ser igual? Não é assim que fala a Constituição? Aqueles 500 milhões de princípios que tem no artigo 5º? Pois é, né, a gente deveria exigir no mínimo isso. Mas a gente não tá nem podendo falar. Eu também tô de olho aqui, né, nos últimos momentos do Ex no Brasil, parece ser... E a mídia já tá noticiando já com aquele, né, violino do Titanic, mas no caso deles eles estão comemorando. Porque eles estão achando mesmo, Silvio, que eles vão ter aquela audiência toda, né? Ô, meu Deus, alguém avisa pros caras lá que não vai rolar. É, só lembrando, né, já que a gente tá falando aqui que o Maduro prendeu mais de 140 crianças, vamos lembrar de quem apoia o Maduro aqui no Brasil? Pode chamar a Gadelha. As mãos pra cima, cintura solta, solto, levante, tô com o Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, solto, levante, tô com o Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, solto, levante, tô com o Maduro. O que é essa? Você nunca tinha visto esse vídeo? Essa é a juventude do Brasil. É o novo que avança, entendeu? O novo sentido de novidade, né, que avança, né? Mas é a União da Juventude Socialista, o UJS, salvo engana da UJS, porque assim, tinha época que eu sabia o nome de todas as siglas, sabia até de qual partido que era cada uma delas. Isso aí dá auxílio e sobriedade, tá? Pois é, eu escrevi vários desses no meu livro. E isso aí você mostra, tipo, eu queria saber, assim, tem alguma pessoa que apoia o Maduro bonita? Não, mas parece que esses caras, parece aquelas caricaturas do Twitter, justamente. Pega o socialista de iPhone, aquele cara cabeludão, entendeu? Ganou a Noela do Leandro Smoky lá. Exatamente, o nosso Leandro Smoky já fez várias caricaturas, mas na vida real elas existem, não é só caricatura. E se você jogar uma carteira de trabalho no meio, é pior do que uma bomba de efeito moral. Então você joga pela janela lá, vai cantando o seu toco Maduro lá, no quinto andar pra baixo. Jesus. Mas não, eu só queria lembrar também, desculpa, Silvio, além de macunheiro, terceira categoria aqui, eu queria só lembrar que também tivemos um ilustre ministro do STF, atual ministro da Justiça, que também já participou de eventos do MST. Ah, você me lembra. Então, assim, temos gente, temos utilizadores de entorpecentes, que até os 40 anos nunca sentaram a mesa pra trabalhar. A Juventude Grisalha. É o Brasil do futuro, né? Juventude Grisalha, aquele pessoal que entra em ciências sociais na USP, com 47 anos, ele entrou com 22. Pois é. Com 47 ele tá fazendo a última DP ainda. Mas você passar lá, ele joga bilhado o dia inteiro. E a gente pagando ICMS pra financiar esses caras, né? Mas tudo bem.